Mais de 400 mil tweets pedem que Karol Conká seja expulsa do BBB21. Muita gente vem querendo isso após assistirem as cenas agressivas da cantora com Lucas Penteado. Mas antes de irmos ao vídeo, não esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal. Vamos lá! Tudo começou a partir do surto que Lucas Penteado teve na última festa. O brother causou uma confusão generalizada e se desentendeu com todos os participantes. A questão é que Lucas foi ao confessionário e até teve uma sessão com uma psicóloga, além de um bate-papo importante com o Projota. O problema é que Karol não entendeu que Lucas está sofrendo com problemas de saúde mental e está tratando o ator de malhação com crueldade. Nesta segunda, Karol expulsou Lucas da cozinha do BBB. Abre aspas. Quero comer na paz. Não quero que você fale enquanto eu estou comendo. Só come depois que eu sair da mesa. Qualquer coisa me bota no paredão que eu tenho minha vida bem bonita lá fora. Disse ela. Come aí. E quando você terminar, avisa. Respondeu Lucas, que saiu para um dos quartos da casa. Mesmo com ele saindo, Karol disparou xingamentos contra ele. Além disso, Karol Conká ainda alegou que Lucas Penteado está fazendo tortura psicológica com os outros participantes. Em conversa com Nego Di, primeiro líder do BBB21, e João Luiz, ela disse que jogaria até um copo de água na cara de Lucas, já que ela não pode dar um tapa na cara do participante. Na internet, mais de 405 mil tweets pedem que Karol Conká seja expulsa por torturar a saúde psicológica de Lucas. São diversas as repercussões, até mesmo com famosos. Emicida postou uma carinha triste e Jojo Toddynho, campeã da Fazenda, gravou um vídeo dizendo que perdeu toda a admiração e até parou de seguir Karol nas redes sociais. Assista ao vídeo dela. Com toda a sinceridade aqui do mundo, eu acabei de ver um vídeo no qual o Lucas fala de Deus e a Karol questiona ele, né? Desdenhando do poder sobrenatural. Cadê ele? Deus é amor, mas é fogo consumidor. Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão eu vou ficar fazendo stories até amanhã, depois. Mas toda a minha admiração que eu tinha por você, Karol, acabou. Deixando de te seguir. Entendeu? Lacrimenos. Acho que a gente tem que passar a verdade do que a gente é. Porque não adianta bater no peito e na hora não mostrar. E é isso que acontece no mundo dos famosos. Muita hipocrisia, muita afolação e pouca atitude. Acho que a gente tem que passar a verdade do que a gente é. Porque não adianta bater no peito e na hora não mostrar. E é isso que acontece no mundo dos famosos. Muita hipocrisia, muita afolação e pouca atitude. E a galera tá me pedindo pra comentar, falar sobre o BBB. Gente, na boa. Depois que eu participei de um reality, hoje eu não falo mais de reality nenhum. Não participarei de reality nenhum. Saber qual vai o seu posicionamento do Boninho sobre isso que estão fazendo com o Lucas. Se o Lucas não tem uma boa advogada, a família dele procure. Porque qualquer dano causado psicológico a esse menino por conta do programa é processo. Porque tá acontecendo o que tá acontecendo e ninguém tá intervindo. Ninguém tá se metendo. Ninguém tem peito pra falar, porra, chega! Pra ela, pra Lumena, ninguém. Por isso que eu falo que é só lacração, porra. Olha o que estão fazendo com esse garoto. Que isso? Será que ninguém tá vendo isso? Familiares do Lucas. Qualquer dano psicológico causado a ele do programa é processo. Tá? Isso não existe. Alguém tem que se meter nisso. Como é que é isso? Só come depois que eu comer. Vai tomar no c... Não tem ninguém pra mandar ela tomar no c... Aí vem a outra falar do negócio. Você não faz nada. Que não sei o quê. Que é isso que tão fazendo com esse garoto é covardia. Ele errou sim, gente. Mas quem não erra? Nós erramos todo o tempo. Por isso que eu falo que é só lacração, porra. Ninguém. O povo só tem língua pra... Pra falar nos stories. Pra falar na internet. Agora pra tomar uma atitude... Vergonhoso. Me sentindo numa situação que parece que as pessoas estão vendo, tipo, matando a outra. Né? Um exemplo. E ninguém toma uma atitude. É tudo o quê? Pela audiência? Não vale isso não, gente. Não vale isso não. Não vale isso não.